Uiihihhhh Esse aqui é um improvisado Olha o Orochi me olhando com cara de retardado Cara de retardado mas sempre meio expresso Tô batendo neurose porque o seu irmão não fez sucesso O bagulhador do meu parceiro tranquilão Quem tá ligado tá ligado e você ainda dá o botão Ah, porque eu não dou botão Nessa batalha cê sabe que você é um cuzão Ah, na moral, sem caô Maneiro seu, só um segundo Foi o tempo que tu demorou pra gozar Meu parceiro, tu é escroto, é melhor ser um cuzão vivo do que um gordo viado morto. O bagulho é doido ou não improvisado, diz pros créditos, por menor a sensação de ser gordo, pequeno e viado. Fala pra mim de ter o dente quebrado, diz a sensação pra ele de ser gordo, pequeno e viado. O dente quebrado, diz a sensação pros créditos de ser gordo, pequeno e viado. Gordo pequeno e viado sem suborno, dessa rima é maneira, a única coisa é que você não é gordo, só que você é pequeno e é viado, tá de quatro, e eu sei que com o MZ você dá o rabo. Tá ligado, mano, e eu tô te dizendo, é os cria, gordinho, tua barba ainda tá crescendo, tu tem cara de velho, mas você é novinho, na rua da caminhada teu cu tava dando língua pra mim. O bagulho é doido, eu tô falando, e ele deu um papo que teu bumbum só tinha cinco anos. Bagulho é doido, tu tá de sacanagem, Michael Jackson comeu teu cu quando tu tinha 10 anos de idade. Aí eu andei essa porra de ser americano, mas enquanto eu adipico, eu acho que faz o cu de balde. Aí, não tem pessoal aí que você não entende na batalha que você tá com o preço. Aí gordinho, tu é mentiroso, na escola de piroca você faz o cu de estojo, tá de sacanagem, não tá sendo minha droga, dilúvio de piroca você faz o cu de boia. Ah, começou o cara ter elastia, tá tranquilo meu mano, essa é sem hipocrisia. Aí na moral logo eu te estrago, e na escola de piroca eu sei que tu faz o cu de quadro. Tá ligado meu mano, eu rimo várias vezes, na trocação de tiro de piroca tu faz o cu de colete. Aí, aí, aí. Calma aí rapidinho, faz o cu de estojo, Gordinho assim tem que usar sutinha com nojo. Aí meu mano, eu fico aqui é com nojo. Arvina diz que quando tu transa teu apelido é miojo. Na moral, essa é a levada. E quando a piroca sobe o mundo, tu faz o cu de barricada. Aí, eu sei que pra piroca entrar nessa batalha, mano, tu sabe que tu não vai aguentar. Mas que história é essa que tu tava no complexo alemão, tava fudendo com os cria, fez o cu de camburão. Bagulho fica doido meu mano, essa parada tu complexo na bunda, mas no teu cu não passa nada. Calma aí que eu vou chegar nesse recinto, e o Magneto bota boca na... Bota boca no morro do pinto, por isso esse é meu recinto. Aí na moral, eu não sou um nocivo, mas tu fez o cu de morro só pra ele ser invadido. Aí, eu sei que ia ter invasão, eu acho que ia mamar o negão. Tá ligado? Cês são mentirosos, teu cu não é poalque, mas é veloz e furioso. O bagulho é todo, meu parceiro, eu vou dizer, tua história não é diferente da dele. Tu faz, mano? Aí na moral, a rima é rica. Seu cu estrelou aquele filme, a caça de pica. Aí, eu sei que ele que estrelou nessa batalha, mano. Tá ligado, meu mano? A cara dele é um herbívora. Teu filme é do gordinho safado do cu que é o bom bumbum carnívora. Bagulho é todo, cê é freestyle, teu cuzinho tá ligado mastigando as carnes. Para de sacanagem. Sei que tua nádega curte o som do modéstia parte. Tá ligado, gordinho, tu é igual a cor que eu sei que a outra nádega curte xamã e budipoque. Aí, na moral, tu é o curupira. Eu sei que o seu cu atrai tudo o que respira. Tudo o que respira entra no seu cu. Carroma o magneto, budipoque e o caju. E aí, gordinho, tu é meu camarada. Só que quando tu é gordo faz piada, ela não é engraçada. Tá ligado? Tu é um mentiroso. Falou besteira, mas achei engraçado porque tu é gordo. Essa foi boa. É de um filme. Mano, cala a boca. Eu espero que tu não rime. Mas na moral, eu vou te gastar. Tu perdeu pro caju e falou que perdi o cu pra ele não postar. Tá ligado, meu mano? Que esse é o baile. Hoje é a primeira vez que eu vejo o elefante mandar freestyle. Meu parceiro tá ligado, o verso é improvisado. Eu tô vendo essa porra mesmo, eu tô na onda do quadrado. Tá na onda do quadrado, eu ganho na loto. Se o Tucano rima, por que que eu não posso? Aí, tipo, é o zoológico inteiro. Nessa batalha, mano, seu cabelo não tá maneiro. É a nossa família, aquele pick. Batalha do tanque, sarradeira, budipoque, magneto, big black, gordinho da vinte. Maicon, entre o olho aqui pra cima. Raciste, magrinho caju, que eu vou me vingar ainda desse comédia. Felipe, sim.